Sabemos que mesmo em período de baixa, ainda assim, o Bitcoin tem crescido bastante a sua adoção. Países começam a regulamentar, outros que passam por dificuldades financeiras. Temos visto a população começando a utilizar o Bitcoin e também outras criptomoedas como alternativa. Só que uma coisa é fato, né? Ninguém mais vai ficar rico com o Bitcoin. Ninguém vai ganhar rios de dinheiro só trabalhando com o Bitcoin, porque a tendência dele é se tornar cada vez mais uma reserva de valor e um porto seguro em relação à oscilação de preço. Então, a grande oportunidade que temos para obter lucro de forma exponencial são projetos que estão em lançamento ou pré-lançamento. Dessa forma, a gente consegue ter um potencial de valorização muito maior do que a média e, por consequência, a gente pode investir um valor, normalmente, bem baixo. Então, o projeto em questão que vamos analisar hoje é o Meme Combat. Inclusive, se você quiser sugerir algum projeto, basta colocar aí nos comentários ou mandar no direct do Instagram que eu faço análise assim que possível se for realmente um projeto que eu veja algum tipo de potencial. Então, o conceito trazido pelo pessoal do Meme Combat é justamente uma batalha de memes. Então, você vai poder fazer uma espécie de stake passivo e também stake ativo. Você vai poder fazer o stake tradicional, que você tem uma rentabilidade de 112% no APY e tem um stake focado nas batalhas. Então, com base no resultado das batalhas, você também pode ter um resultado aí no seu stake. Como você pode ver aqui, faça stake, jogue e ganhe recompensas. Meme Combat é uma nova plataforma de jogos inovadora projetada para entusiastas de games desde stakes ativos até stakes passivos e há recompensas para todos os usuários. Como você pode ver aqui, eles já arrecadaram, olha só, eles estão com a meta de 1 milhão de dólares e eles já arrecadaram aí mais de um quarto desse valor. Já está em 269 milhões na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. Já rolou uma auditoria que foi em 20 de setembro. Aqui tem as informações, tá? Eles têm aí um conjunto de três itens pendentes, mas de baixo risco, que ainda faltam fazer ajuste. Mas, tecnicamente, a auditoria deles está muito boa. Teve um resultado muito bom. Isso é bem interessante para a gente começar a entender os aspectos do projeto. Então, para você fazer a aquisição, é bem simples, basta você conectar a sua carteira, como você pode ver o botão aqui, eu clico, seleciono a minha carteira, nesse caso a MetaMask, clico em seguinte e conectar. Originalmente, você vai conectar na rede Ethereum, porém, se você quiser, também pode fazer a aquisição na rede BSC, né? Eu cliquei aqui, ó, ele faz aí a troca da rede. Então, eu posso comprar tanto com BNB, quanto com Ethereum, ou também USDT. E uma moeda, no momento que eu estou gravando esse material aqui, uma MK, está valendo 1 dólar e 67 centos, né? Tanto é que você pode colocar aqui um valor de sua preferência, por exemplo, ah, quero comprar aí o equivalente a 10 dólares, né? Ele já fala que dá aí aproximadamente 5 moedas. Você clica aqui para fazer a aprovação e você consegue, então, fazer essa aquisição. E aqui abaixo, eles têm também um sistema de indicação, caso você queira participar, caso você queira mostrar o projeto para alguém, também pode clicar aqui e fazer, e gerar o seu link para indicar alguém. Então, o sistema de stake é bem simples. Vão ter as batalhas principais, que vão garantir aí prêmios maiores, e as batalhas secundárias. Basta você fazer a compra na pré-venda, fazer o stake na Arena Meme Combat, apostar nas batalhas, e daí vão ter os vencedores. Aqui tem mais algumas orientações a respeito disso. E aqui chegamos numa parte bem interessante, que é o tokenomics. Essa parte me chamou bastante atenção, porque eles estão disponibilizando aí uma quantidade em comum para a pré-venda. Eles estão mandando 50%. Então, metade da provisão total de tokens será reservada para a pré-venda. E a intenção é que todos os que comprarem na pré-venda participem do Meme Combat. 30% de stake e recompensas de batalha, que também é bastante coisa, né? Muito positivo. Reservemos uma grande porcentagem da oferta para apoiar esse ecossistema e ajudar a manter o equilíbrio. 10% para a DEX. 10% do fornecimento total é reservado para um emparelhamento com um pool de liquidez em uma exchange de criptomoedas descentralizada. Ou seja, eles já estão pensando com antecedência para ter liquidez, né? Para as pessoas poderem negociar o token. Não é só lançar, listar na corretora e sair fora. Isso daí é legal pra caramba também. 10% para as recompensas da comunidade. Então, o MK tem tudo a ver com a participação e envolvimento da comunidade através do amor por batalhas épicas. Por isso, reservamos uma boa quantidade de tokens para recompensas da comunidade. E agora o roadmap, o planejamento deles. Então, primeiro vem o lançamento em pré-venda dentro do terceiro trimestre. E logo em seguida, eles já vão fazer o lançamento da plataforma, tá? Então, é um período que já vai rolar ao mesmo tempo a pré-venda com o lançamento da plataforma. Bem interessante, né? E eles até colocam aqui. Uma pré-venda de sucesso, fornecer a fundos essenciais e o apoio da comunidade necessário para avançar com o desenvolvimento da plataforma. Aqui, dependendo do esgotamento total da pré-venda, o lançamento da plataforma está planejado para setembro ou outubro de 2023. Lembrando que, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, eles já estão aí em mais de um quarto dessa quantidade total, o que é bem positivo. E aí começa um conjunto de mais três fases, tá? Então, a fase 1 começará imediatamente após o lançamento da plataforma com batalhas, placares de líderes e muito mais. Essa fase preparará o terreno para uma jogabilidade contínua, atraindo os jogadores e promovendo o desenvolvimento da comunidade. Daí vem a fase 2. Você vê que, aparentemente, está bem colado uma coisa na outra. Bem interessante. Daí a gente tem aqui a fase 2. Com base no sucesso da primeira fase, a segunda fase começará em dezembro, introduzindo novos tipos de batalha, recompensas e oportunidades. Então, o mais importante, do meu ponto de vista, é a pré-venda, para a gente poder chegar até aqui. E daí, na fase 1, que já vai ser colada, já é o vamos ver. Já é o momento que a gente tem que ver essa plataforma aqui brilhando, para a gente poder ver uma valorização do token, para a gente poder ver um crescimento da comunidade. Aqui a gente tem, então, o quarto trimestre, que é a fase 1 sendo aprimorada. É basicamente isso, a fase 2. E depois eles têm aqui a questão dos planos para o futuro. A interação continua com a comunidade, mudará as fases e os recursos futuros, alinhando-se às preferências dos jogadores e tendências no setor. Para além de 2023, o projeto tem planos para uma maior expansão, possivelmente adicionando novos modos de jogo, parcerias e outros desenvolvimentos interessantes. Agora, presta muita atenção, porque chegamos no momento mais importante desse vídeo. Vale ou não vale a pena investir no projeto Meme Combat? E eu, sinceramente, não posso responder por você, nem posso te indicar. É você que vai ter que tomar essa decisão. Eu posso falar o que, para mim, serve ou não serve. E do meu ponto de vista, eu achei bem interessante esse projeto. Eu acredito que ele pode ter uma projeção muito forte de valorização. Só que, é claro, estamos falando de algo embrionário, algo que ainda está na pré-venda. Então, tudo pode acontecer. Mas o que está no nosso alcance de avaliar, que é a questão de auditoria, que é a questão dos fundamentos do projeto, que é a questão da comunidade, a gente avaliou e, aparentemente, está tudo caminhando bem. E a grande vantagem de você trabalhar com memecoins e moedas de projetos não tão consolidados, como Avalanche, Solana, Ethereum ou o próprio Bitcoin, é que, embora eles tenham um alto risco atrelado, eles ainda assim podem potencializar muito o nosso rendimento, se o projeto começar a andar e a comunidade que gosta dos memes abraçar. Então, por conta disso, eu acredito que vale muito a pena. Mas, estude, pesquise a respeito do projeto, acesse o site, dá uma olhada e faça a sua própria avaliação aí, para que você entenda se isso é para você ou não. Então, o link do projeto estará aí na descrição. E, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso aí, que tanto ajuda a gente. Até mais!